E em Assis, Chateaubriand, também foram registrados alagamentos em vários pontos da cidade. Essas imagens foram feitas ontem à noite e mostram a correnteza pelas ruas de Assis. Na Avenida Industrial, no Jardim América, um homem de 30 anos foi atingido por um raio. Segundo o SAMU, a vítima teve ferimentos moderados e foi levada para o hospital beneficente. E agora a gente vai trazer informações em relação ao temporal que atingiu Nova Laranjeiras aí nas últimas horas. Tivemos vários estragos por lá e a nossa equipe está desde cedo acompanhando toda essa situação. Quem vai trazer as informações ao vivo para a gente é o Fernando Lopes. Fernando, muito bom dia para você. Olá, Dani e Ivan. Bom dia para vocês. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Tarubá. Olha, esta sexta-feira é um dia de contabilizar os estragos e começar a reconstruir aqui em Nova Laranjeiras. Por onde a gente passa, cenas como esta daqui. Muita destruição, casas destelhadas, pessoal colocando lonas, retirando o que estragou de dentro das casas e arrumando como pode e se prevenindo porque pode voltar a chover a qualquer momento. Lá na frente, o Flávio vai mostrar para a gente equipes da Coppel trabalhando porque pelo menos 10 postes caíram aqui na cidade. Boa parte do município está sem energia. São mais de 900 residentes sem energia elétrica. Deste lado direito aqui também equipes de telefonia. Apenas uma operadora funcionando, muita gente sem internet. Ou seja, a cidade parou, gente. A cidade parou para limpar esse estrago causado pelo temporal de ontem. Nova Laranjeiras fica a cerca de 100 quilômetros de Cascavel. A cidade tem pouco mais de 11 mil habitantes. E esse temporal chegou, atingiu aqui a cidade por volta de 4 horas da tarde de ontem. Segundo o CIMEPAR, foram ventos de mais de 60 quilômetros por hora, que causaram muitos prejuízos. Veja na reportagem. Um cenário de destruição. Por todos os lados, casas e comércios danificados pelo temporal. O telhado da casa do Seu Francisco foi parar no meio da rua. Até tinha pegado um caqui, comecei descascado, e acabou a luz e já veio aquele barulho. E já despejou a água por toda parte. Infelizmente, está tudo alagado. Não tem o que fazer. Colocamos lona, mas a noite continuou a chuva e a água conseguiu passar novamente aí. E o prejuízo está aí, incalculável. A casa da dona Neila também foi destelhada. A aposentada estava dentro da residência na hora do temporal. Meu Deus. É pela segunda vez em 25 anos que a gente está passando isso já. Destruição, vento, muito vento, muito barulho, muito barulho. Era um fim de mundo. Folha voando, pedaço de basilite, telha. Foi terrível, foi terrível. Tudo. 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 Pega para você ver as coisas. As coisas estão... Olha, pede para você ver. Todas molhadas. Vamos entrar aqui na casa. E o que eu já tirei de água? É sofá. Tem muita água por aqui ainda. Olha só. Em todos os cômodos. Todos. Aqui a cozinha. Colocaram lona aqui. Uma toalha para proteger a mesa. Vamos chegar aqui no quarto, Flávio. Também, olha só. Esse quarto aqui, o colchão virado, todo molhado. Neste outro aqui. Também. Também. Água por tudo. Tudo molhado. A porta desse móvel aqui também. Toda encharcada. Os móveis, todos? Perdido. Acho que vai dar para conseguir aproveitar. Não sei. Vamos ver o que o seguro vai falar, né? Agora tudo vai depender do seguro. Se o seguro disser o quê e tudo perdido, tudo bem. Se ele não disser, vamos ver. Que sustento. Agora está no nome de Deus. Deus é que sabe. Segundo a Defesa Civil de Nova Laranjeiras, 165 residências foram danificadas. 20 barracões industriais e comércios também foram atingidos. E 10 prédios públicos. O telhado desta borracharia foi levado pelo vento. Esse equiel conta como foi o susto. Estava chovendo de boa, né? E daí, de repente, virou aí um ventinho, né? Eu até falei ao meu patrão, ih, ó, meu vento agora complicou. E aquilo mesmo que nós esperemos, só deu aquela pegada. Sim, sumiu tudo. Não tem explicação, sabe? É tipo que veio assim, ventava de um lado e virou os contras, assim, e veio e levantou tudo e, né, ficamos tudo limpo aí. Foi só correr, se escapar e salvar as coisas que tinha mais perigo de queimar, computador, essas coisas aí, e não viu mais nada. Foi muito rápido. Muito rápido. Dentro de aí, dois segundos aí, voou tudo fora. Não foi aquele vento intenso, sabe? Só deu aquela pegada e aconteceu tudo devassa. De acordo com a prefeitura, já chega a 100 o número de pessoas que estão desalojadas, ficando em casas de familiares. Duas pessoas estão desabrigadas e devem receber apoio do município. Equipes do Corpo de Bombeiros de outras cidades foram deslocadas para ajudar no apoio às vítimas. Centenas de lonas já foram distribuídas à população. E telhas também estão sendo providenciadas. Ontem, no meio da tarde, foram acionadas as equipes do Corpo de Bombeiros. Nós deslocamos para a cidade com algumas equipes e viaturas para auxiliar. Chegando aqui, a equipe de Defesa Civil Municipal já tinha tomado diversas medidas para auxiliar toda a população, sendo entre elas a distribuição de lona, orientações para prevenção de novos acidentes, bem como auxiliado no remanejamento. Ainda foram realizados diversos cortes de árvores pela equipe da Prefeitura e a Coppel estava tentando reestabelecer a energia elétrica. Na data de hoje, retomamos com todas as equipes do Corpo de Bombeiros, bem como em parceria com a Defesa Civil Municipal. Vamos fazer uma avaliação mais minuciosa, porque em data de ontem foi o socorro à população e hoje estaremos fazendo um levantamento para vir recursos estaduais e municipais também para auxílio de toda a população, com telhas e diversas outras demandas que venham a surgir para que possa reestabelecer toda a vida diária da população. A Prefeitura de Nova Laranjeiras vai decretar estado de emergência no município para pedir suporte aos governos estadual e federal. Nossa Defesa Civil do município, do estado, Força Tarefa, Coppel, Sanepar, enfim, todos unidos para atender o mais rápido possível, voltar à normalidade, atender nossas famílias que precisam. Ontem já foi distribuído lona, tanto o pessoal nosso, da defesa do município, como do estado, já distribuiu lona. Hoje está chegando uma carga de brasilite, de cobertura, e a gente está fazendo um cadastro aqui na Prefeitura para distribuir também. A gente está organizando os entulhos, para recolher os entulhos, árvores caídas, já nossa equipe tem uma equipe já a campo, já fazendo essa limpeza. Tem o colégio da PAI, que foi totalmente destruído. Temos uma força-tarefa para fazer lá, para atender o mais rápido possível nessas crianças que não podem ficar sem atendimento. E outros departamentos do município, que foram totalmente destruídos.